Quantos seminovos hoje no Pátio da Floresta? Carol, tá lotado! Olha, seminovos aqui de todas as marcas, mais de 100 carros hoje aí no pátio. É pro cliente vir e escolher o pátio, isso dá pra gente ver que é a melhor avaliação do mercado, né? Você vê que a situação de carro aí é enorme. Com certeza, vem escolher o seu, tem uns exemplos aqui, ó. Exatamente, olha esse Prisma, Prisma 1.0, 4 portas, vidros e travas elétricas, 2010, de R$ 24,900 por R$ 22,50. Olha, preço bom, hein? R$ 22,50 pra mandar embora, um carro sedã, show de bola. Mais oferta. Fiat 500, esse é um zero emplacado, esse carro tem 50 quilômetros. Olha, zerinho. É um zero emplacado, exatamente, de R$ 42,900 por R$ 40 mil, show de bola. Maravilha, mais oferta, Afonso. Esse Clio, esse Clio, ele é um 2008, 2008, rodas a área 17, tá show de bola. O pessoal adora esse carro, um carro compacto e o precinho de R$ 20,900 por R$ 18,900, cara. E tem muito, mas muito mais aqui no Pátio da Floresta. Muito, muito veículos. E além disso, tem brinde pra cliente, não tem? Exatamente. O cliente veio aqui, ó, olhei no Shop Tour, eu quero escolher meu brinde, GPS, DVD, CD. Vamos escolher a melhor opção, o cliente fique mais à vontade aqui no nosso pátio. Vem, aproveitar, onde fica a loja? O Marechal Floreto do Peixoto, 3501. Telefone? 3213 e 1515. Cheio de ofertas aqui no Pátio da Fiat Florença, venha. Correndo.